E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai começar dando aquele trato no golzão do Renato Vamos ver o que a gente consegue resolver aqui ó, essa tampa traseira aí, dar um talento no martelinho pra voltar ela Fazer aquele martelinho de ouro modo hard, porque o bagulho tá monstrão, tem a lanterna, a lanterna tá procurando ainda, as lanternas original O para-choque já comprou, ela tá trocando, depois vai ter que fazer os furinhos ali pro sensor de estacionamento E é isso aí, vamos ver o que vai dar nisso aqui E quem tá ali pra fazer voltar a tampa é o Brunão A missão Tem jeito? Tem, só que tudo tem jeito né Se não tiver jeito, dá jeito É, se não tiver jeito, já dá massa e tinta Já era, resolve Então, vamos lá, vamos acompanhar aqui o trampo do Bruno aqui Vocês já viram ele fazendo um trampo lá no palio, tem vídeo aí no canal Agora vamos acompanhar isso aqui que o Bauri tá monstro Cadê? Dá pra colocar a luz, Bruno? Pra gente ver se pega melhor aí Aqui o bagulho tá ruim, mas com a luz fica pior né Olha lá, é bem fundo Agora vamos ver a mágica acontecer né Estrala o dedo aí, já era Vou ver as coisas na internet, acha que é assim né Chato Fechou? Fechou Já fechou Você viu o chato moderno? Olha lá, que discutiu Sim Melhor que o candidato Ah, isso aí vai ser só pegar o desentupidor de pi e voltar, mano Né? Isso é louco, é? Pega o desentupidor de pi e voltar na internet e volta, ó Pega o desentupidor de pi e voltar na internet e volta, ó E aí Tchau. 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 Vamos lá. Primeiro vem no carinho para depois ficar batendo. E aí já era, umas 120 na castela. O que? 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 Do vinco do manguer. É, agora vocês vão acompanhar no timelapse que eu não vou ficar aqui o dia inteiro segurando a câmera não, porque aqui vai tempo. Tchau, tchau. 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 E vai ser a parte mais chata também, né? É. Por causa que é bem no acesso e tudo mais. Vingo também, né? É. Ah, mas já, você é louco. Daí vai mais quanto tempo aí? Só Deus sabe. Mais umas duas horas aí, a gente dá pra finalizar. Vai depender da lata, né? É. Porque ela vai ajudar aí. Mas é isso aí, pessoal. Já tá. Vem caminhar já. Do outro lado da rua já não dá nem pra ver mais. Vamos dar continuidade, vou soltar mais um pouquinho, daí a gente já mostra pra vocês o resultado final. Eu me distraí, você trocou a tampa, né? Só pode, Fih. Pintei, pô. Zerado. Já nem viu, né? Chega aí, Zê. Ele nem viu, tá ali, ó. Veja que eu confio no trampo aí. Olha aí. Olha a resposta. Zera? De novo? De novo. De novo. Olha só esse para-choque e a tampa aí que a gente vai ver o que faz. Um terninho aqui. Trampo top, zeradão. Quantas horas a gente já foi, Bruno? Começaram aqui, era 10 horas? Terminei às 3, 10. 11, 12, 13. 5 horinhas. 5 horas de trampo. 5 horinhas de trampo, o ouvido já tá... Toque, 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 toque. Hoje eu vou dormir escutando toque, toque, toque. Ô, Bruno, deixa seu contato pra galera aí, WhatsApp, pra quem precisar do trampo, de martelinho aí, desamassar. Vou chamar você. 9-8-1-0-0-19-68. Tendimento delivery. Quem precisar, só chamar. Fechou? É isso aí, galera. Quem precisar de um trampo de martelinho aí, daquele que tá lento no carro sem precisar pintar. Colocar massa, esses bagulho, ó. Seu carro aí tá originalzinho, sem massa, nada, dá aquela pancada. O Bruno não resolve aí no martelinho de ouro. Tem coisa, né? É. Isso é nada, filho. O bagulho aí você... Você desenrola o bagulho aí. Só chamar que o cara dá jeito. Aquilo voltar... Carro... Carro... Panela, só chamar. Panela, tudo, filho. Eu chamo o martelinho que ele desenrola. É isso aí, galera. Vamos pro próximo vídeo. Vai sair mais um vídeo nós desenrolando a parte de troca do para-choque, a furação dos sensores e a substituição da lanterna. É isso aí. Curtiu o vídeo? Compartilha aí com os amigos. Se inscreve no canal aí pra não perder os próximos vídeos. É nóis. E aí